Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui o site da Gamers Nation, mano. Eles estão com produtos gamers aqui com preços imperdíveis, tá ligado? E, manos, eles estão com uma promoção inédita que você compra um mouse grátis. É, compra não, né? Você ganha um mouse grátis, tá ligado? Por tempo limitado. Tem poucos produtos aqui disponíveis, então corra aqui e já garanta o seu, beleza? O link tá na descrição e vambora pro vídeo. Partiu! Eee! Fala, galera! Eu é Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês a semifinal aqui do Forza Horizon 2, manos. É isso mesmo. Vocês tinham falado pra mim que eu não tinha trago nem a final, nem a semifinal no Forza Horizon 2. Então resolvi trazer pra vocês, porque vocês estavam falando isso pra mim lá no Forza Horizon 1. Aí eu resolvi trazer pra vocês, manos. Então já para tudo que você tá fazendo. Se inscreva no canal e mete aquele dedão no like. Manos, eu só vou postar a final se esse vídeo tiver no mínimo 1.500 likes, beleza? Porque eu parei de postar Forza Horizon 2 porque vocês não estavam dando like. Então vamos lá ajudar a Tietchan Microsoft a dar like aí, beleza? Manos, eu estou com o Lotus Eleven aqui. Ó, se liga. Na naveira do garoto. Show, né? Esse aqui que é o que a gente vai fazer agora a nossa semifinal, o campeonato aqui na semifinal, beleza? Eu escolhi ele aqui e falei assim, manos, porque é um GT Speed, né? Então a nossa semifinal vai precisar de um GT Speed. Eu falei assim, mano, vou trazer no volante, porque você está ligado que o Forza Horizon 1 eu faço mais com o Facecam, né? Aí eu resolvi trazer o restante aqui do Forza Horizon 2 pra vocês no volante. Show de bola? Manos, é um carro que faz muita curva, beleza? É um carro que faz muita curva, muito bonito de interior, né? E pelo que eu estou vendo a gente vai pegar aí alguns circuitos meio que de... na chuva, entendeu? Vai dar trabalho. Eu não estou usando embreagem nele, tá? Só o câmbio H mesmo, mas está bacana. Estou sentindo uma coisa da hora nele aqui. Se eu tirar um filtro aqui, que eu estou sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Aí, agora está normal. Manos, vamos então encarar essa nova adrenalina aqui. Tomara que não venha muita estrada de terra. Partiu? Estou chegando no destino aqui. É bom que eu estou pegando uma manha com ele, mano. Porque o bicho é cabuloso, hein? O bicho é sinistro, se liga. Ele anda bem, faz muita curva. A gente vai ganhar vantagem nas curvas. Show de bola? Vamos chegar nesse evento aqui, daquele modelo. Já solta o like aí você que quer a final no vídeo de amanhã, hein? Vamos encarar a semifinal aqui agora para a gente zerar o jogo, galera. Estamos em Montelino. Vamos ver as corridas que vai abrir para a gente aqui, hein? Pelo que eu percebi aqui, são quatro corridas. E pelo que eu percebi, são duas off-road, mano. Aí é sacanagem. É para quebrar o rolê, hein? Aí é para quebrar o rolê. Vamos aqui selecionar uma. Já vamos pegar aqui umas que eu tenho mais dificuldade. Extreme, mista. Essa é mista. E essa aqui é totalmente off-road. Corrida de trilha. Tu fragou? Eita, mano. Essas duas aqui que vai dar trabalho a gente. Vamos então pegar uma namaciota primeiro. É uma street race aqui total. Top de linha. Tá ligado? Vamos começar por ela. Um quilômetro e meio para chegar nela. Pera aí, rapidão que eu vou dar um corte nela lá. Rapidão. É, galera. Extreme Tech Tours. Corrida de rua. Primeira de quatro. Essa semifinal promete, hein? Só carro violento que faz curva de com força. Vamos dar uma olhada no grid de largada. Gabriel06, racudão, devipegame, charlau. Um salve para todos vocês. Pedro Estilaço. Todos os inscritos aí. A rapaziadinha toda, beleza? Vamos embora, manos. Daquele modelo sem pestanejar. Partiu, hein, rapaziada. Colocar na câmera de dentro. Nossa, eu sem querer já engoli uma marcha aqui, mano. Não podia, hein? Não podia perder uma posição. O bom que já ficou foi de dia. Então, olha o camarada usando de má fé aqui com nós, mano. Bateu, toma. Bateu de frente. Vamos embora. Mano, é um bichinho que faz muita curva, mas você não pode confiar muito não, tá ligado? Faz muita curva, mas você não pode confiar demais não. Se você confiar, a estrada tá molhada ainda por cima. Vamos embora. Sexta posição. Aqui nós temos que jogar o que sabe, mano. Na maciota. Tem trânsito. Como é corrida de rua, você tá ligado, né? Ó, ali o cara... Ali o cara pipocou. E a gente tá levando. Eita! Foi top. Bora. Mano, no volante é muito mais fácil de dirigir do que na manete. Que boa. Tô na bota, tiozão. Tô na bota. Ai. É de controle, não. Tô com tudo desligado, se eu não me engano, galera. Nem ABS tá ligado. Então eu tô meio receoso. Porque tem um tempo que eu não jogo no volante, beleza? Vambora. O bom é que é um carrinho gostoso de dirigir. Ô. Quase. Eu joguei muito ali pra dentro. Ah, não. Tô com o controle de tração ligado, galera. Eu vi que o controle de tração ligou ali agora. O controle de tração tá ligado. Foi. Aí. Aí. Vacalhou. Corre, hein. Aí já começamos mal, galera. Nossa. Perdi posição à toa. Eu tô esquentando, galera. Tô esquentando. Eu tenho que jogar mais no volante aqui. Tenho que postar mais vídeo no volante pra vocês, hein. Posso ficar sem não. Vambora. Tô enferrujando. Pode não. Vambora. Só acelerada violenta, hein. Vou buscar. Vou entrar mais quente nas curvas agora. Porque já tá... Aproveitar que tá com o controle de tração ligado. 86%. Vou ter que arriscar. E essas curvas aqui eu domino até bem. Ó. Nossa, mano. Mais um pouquinho eu pegava. Galera. A primeira aqui. Eu dei um vacilo e cheguei em quarto, hein. Isso foi bom. Você tá ganhando pontos. Não. Continue concentrado. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. O primeiro foi um Otis Eleven. Eu dei muito vacilo nessa primeira corrida, galera. A gente vai ter que levar essas outras três. De qualquer jeito. A gente deu vacilo que essa daqui dava pra gente levar e eu bati. Mas vambora. Estamos aqui, então, galera, na segunda corrida. Que é uma corrida sprint. Eu vou deixar as mais complicadas pra lá. Vamos tentar acelerar essa daqui com tudo. Tá ligado? Vamos... Vamos... Vamos tentar, não. Vamos passar por cima. Tá ligado? Vambora. Vamos manter a concentração aqui. Pra gente fazer o melhor que sabe. Vambora. Já acatamos a segunda posição. Só dar a cadenciada. Eu ganhei uma quarta. Quase que ele distracionou comigo. Rapaz, o carro dele tá acelerando mais, hein? Tem que ganhar esses pontos aqui de qualquer jeito, mano. Bora. Oi. Vambora. Vamos embora. Deu bom. Deu bom. Tá acelerado a violenta, hein? O que eu tô jogando o volante, gente? Meu Deus do céu. Pavora não, sou. Nossa, mano. Que vacila. Ainda bem que tem uma curva aqui. Ó, joguei por dentro. Fiz o que sabe. Fiz a ultrapassagem, galera. Vambora. Vambora. Tá uma reduzida básica. Jogadinho de lado pra manter o controle. Vambora. O problema do volante é isso. Tá vendo, galera? Não tem como eu conversar muito com vocês. Manter a concentração. Camarada tá na bota. Mas essa aqui eu levei. Essa eu levei. Essa é a nossa. Boa. Boa pilotagem, cara. Seu nome tá ficando o mesmo famoso. Vamos dar uma olhada. 32 pontos. Voltamos na primeira colocação, rapaziada. Vambora, então, pra terceira corrida. Partiu. Essa aqui é a semifinal. Vambora. Essa aqui, como é a fora de estrada, vou tentar jogar ela em terceira pessoa, porque em primeira pessoa fora de estrada é muito ruim. Ó o camarada. Já deu uma cabeada pro lado ali que eu não entendi. Foi nada. Vou tentar jogar em terceira pessoa aqui, pra ver se eu dou conta, tá ligado? Vamos ver aqui. Uai. A gente tá indo pela pista, pô. Se a gente tá indo pela pista, eu vou... Eu vou aqui na primeira pessoa. Não, se a gente tá indo pela pista, fi, vou jogar na primeira pessoa. Se a gente for pro meio do mato, aí eu jogo na... Na terceira, demorou? Vambora. Ai. Vambora. Deu bom, deu bom. Nossa, que controlada foi essa, hein, galera? Ó, achei que essa daqui era... Era aquelas mistas, mano. A quinta desse carro morre. Eita. Jogou pro meio da areia, hein. Jogou pro meio da areia. Voltou. Bora. É, até que esse pouquinho de areia aqui a gente dá conta. Não, vou jogar na terceira. Vou jogar na terceira pra garantir. Olha lá, mano. Vai pro meio do mato. É, galera, ficamos em segundo. Não teve muito o que fazer, mas pelo menos segundo colocado já é mais ponto. Ei, nem os melhores pilotos conseguem ganhar tudo. Essa ainda foi uma boa corrida. Nossa, mano. Estamos dois pontos atrás do Gabriel. Vamos agora pra última corrida, mano. É tudo ou nada agora. É tudo ou nada. Vamos ter que levar de qualquer jeito. Partiu. É, galera, estamos aqui na última corrida e essa daqui é uma mista, tá ligado? Vamos ver se a gente dá conta de segurar. Você foi muito bem. Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu. Tomara que a gente dê conta, hein, galera. Eu já comecei comendo marcha. Não pode. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Pessoal jogando eu pro lado, olha. Vambora, vambora, vambora. É agora. Saiu de perto de mim, isso. Camarada suando meu barraco aqui, velho. Deu bom, deu bom. Vambora, galera, vambora. Vamos tentar fazer nosso nome. Falta só essa corrida pra estar distanciando a gente da final. Só que a gente tem que levar essa corrida. São três voltas, mano. Tomara que a gente leve. Vambora, vambora. Terceirão. O terceiro não presta. Tem que ser primeiro. Primeiro, mano. Primeiro. Vambora, galera. Vambora. Vamos embora. Quase que eu rodo, galera. Minha mão chega tá doendo. Vambora. Tamo garantindo. Vambora. Vambora, galera. Vambora. É nóis. Tamo já. Tamo já na... Tamo na pole. Só fazer essa volta tranquilo. Suavidade. Já tomamos uma distância. Eu acho. Tomamos uma distanciazinha tranquila. Nada. Tomamos distância nada. Só jogar o que sabe. Só jogar o que sabe. Vambora. Dá certo. Ah. Vambora, vambora. Deu bom. Ele tá batendo em mim, mano. Mas não vai passar, não. Vai passar, não. Vambora. Freiei antes. Deu uma distanciada, mano. Achei que tá dando câimbra na mão. Mas vambora. Vambora. Vambora que dá certo. Esse aqui é o pedaço mais chato que tem. Aqui que ele toma... Aqui que ele pega... Aqui que ele me pega, mais ou menos. Vambora. Tá na bota. Eu não posso correr pra trás, não, mano. Vamos se preocupar com aqui. Vamos se preocupar com aqui. 200 metros, mano. Vambora. Ele não pega, não. Não pega, não. Pega, não. Pega, não. Pega, não, tiozão. Primeiros pontos, mano. Levamos, levamos o campeonato. 68 pontos, galera. Vamos agora pra final. Rapaziada. Isso. Isso. As pessoas estão começando a falar de você, sabia? Esse é o tipo de desempenho que pode te levar até a final. Ei, cara. Seu desempenho foi inacreditável. Você ganhou campeonatos suficientes pra entrar na final do Horizon. Vamos voltar ao festival e nos prepararmos. Galera, agora é a grande final, beleza? Se vocês querem participar da grande final junto comigo, vocês querem assistir a grande final do festival aqui do Forza Horizon 2, eu conto com 1.500 likes nesse vídeo aqui, beleza? Pra sair o Forza Horizon 2 final, é 1.500 likes. Show de bola? Amanhã eu posso postar. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Woo! 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 sizin!олж reaction to everybody! Woo! That are weprises! employed! Woo! food!